Tá gravando? Hihi, dá mãozinha. Depois você vai correndo, não falta. É isso mesmo? Acho que tá bom. Tá bom. E aí? Senhoras e senhores, bom dia. Quase boa tarde aqui. Neste dia quente do verão japonês aqui em agosto. Meu amigo, é quente. Você não imagina não. É muito quente. E hoje onde é que estamos? Hoje estamos aqui no distrito de Inba, na cidade de Sakae. E estamos indo pra um museu a céu aberto aqui. O Bonson Omura. E o que a gente vai fazer nesse museu? A gente vai ver as mudanças que tiveram, que aconteceram no estilo de vida, nas roupas, nas comidas, nas artes, nas pessoas dessa região e principalmente aqui também do Japão, ao longo do tempo. Lá nós vamos tentar fazer algumas oficinas, como por exemplo, oficinas de fabricar coisas tradicionais japonesas, como pinturas, como fazer talvez faquinha de bolso e por aí vai. Então, acompanha aí que vai ser bacana. De ônibus, de Narita pra cá, da estação de Narita pra cá, quase meia hora de ônibus até aqui. Então a gente já está longe. Se não fosse pelo barulho dos carros aqui passando ao lado, né? Ia ser bacana andar por aqui, você escutar o barulhinho dos grilos, os passarinhos, o cheirinho de bosta. Não é assim mesmo. Aí a gente estava passando, aí tem uma... um centro de reabilitação ali, aí tem uma funcionária na porta, né? Aí ela viu a gente atravessando a rua, meio que em direção à lojinha dela, acho que começou a bater um desespero nela, eita não, dois estrangeiros ali, meu Deus, não, não, não. Já compramos aqui os tickets, o ticket pro adulto é 300 ienes, e pra criança e estudante 150. e quando você entra, você já se depara com isso aqui. Olha aí. Soba e Udong. Aqui é um restaurante de Soba e Udong. Não é caro não. Esse preço tá bom. Dá pra comer por aqui. Não faço ideia do que é isso aqui. Não tem isso aqui. Aqui tem bolso, tem pano, tem umas cordas, tem uns chaveirinhos que você aprende a fazer. Ah, era esse daqui que eu tava interessado em fazer, que era de pintura, ó. Ó, que bonito, cara, que interessante. Ah, a gente veio no dia errado, isso aqui é agenda. Não tem hoje isso aqui. Ah, interessante, tem aqui acho que os papéis, as formas. Olha outros exemplos, olha outras artes que dá pra aprender a fazer. Nossa, que interessante, cara. Esse daqui é de pintura também, mas é pra você pintar o... Como é o nome desse Neko aí, amor? Kineko? É não, é? Não, o gatinho ali, o gatinho. Ah, o Manekineko. O Manekineko. É isso mesmo. Nada a ver o nome que eu falei. Tem uns Daruma aqui. E você aprenda tudo. Acho que aprenda a fazer isso, aprenda a fazer e a pintar. Tem as máscaras aqui também. Papel maché. É, papel maché. Você faz e pinta. Mas acho que hoje também não tem uma oficina disso. Ah, aqui o artesanato de tatame, pra fazer coisa do tatame. É isso mesmo, pra fazer um costar. Aqueles descansos de copo e de prata, pra fazer com tatame aqui. Konnichiwa. Tem um pequeno santuário aqui. Tem um pequeno santuário aqui. Muito bonito. Esse museu foi aberto em 1986. E desde que ele foi aberto, segundo as informações aqui do panfleto, já vieram pra cá mais de 6 milhões e 700 mil pessoas. Já vieram visitar esse lugar. Felizmente, parece que estamos num dia que não tem ninguém. Felizmente ou infelizmente. Felizmente porque você consegue andar mais livremente e aproveitar as coisas, né? Ah, aqui o de porcelana, pra você pintar cerâmica e porcelana. É isso mesmo. Cadê que é a Mônica aqui, uma hora dessa? É isso mesmo. Uma piscina pra você pintar cerâmica. Ah, aqui o do blacksmith, do ferreiro. Ah, é aqui, cara, que... que você aprender a fazer uma faquinha de bolsa. É isso, faquinha de bolsa, tesoura, essas coisas. Mas no panfleto fala que você consegue fazer faquinha de bolsa. mas não tem hoje. Bad timing, man. Pronto, essa daqui é a representação de uma casa de um samurai de classe média. Um pequeno santuário aqui. Ainda hoje tem muita casa japonesa que tem um santuário. Aqui é a cozinha. É isso mesmo. Oh, eu acertei. Oh, será que aquela dali não era a porta do início? Era? Não sei, tem duas portas aqui. Acho que tem duas entradas. Caramba! Tirar o sapato aqui para poder entrar. Oh! Fica as esparosição, né? Não toque. Está escrito ali para não tocar. Nossa, que bonito. Aqui... A representação gráfica de uma armadura samurai em todas as suas partes. Outro... Isso aqui é um altar. Um santuário, um altar, né? Geralmente para fazer oferenda para os entes queridos já que faleceram lá. E... Essa corda aqui, eu estou esquecido o nome dela. Mas é uma barreira de proteção. É fornecida nos templos pelos monges aqui. E ela é abençoada para ter uma barreira de proteção. Olha, essa daqui é uma representação de uma casa de um samurai. Classe média. Samurai de classe média. Então, pessoal, a gente se registrou aqui para fazer... Eu descobri o nome do negócio que é Bulacha de Chope. Que é aquele... É, aqueles descansos de copo. Aí, eu vou usar esse papel aqui. E... E vamos usar tatame também. Não vou... Acho que não vou poder gravar o processo. Mas eu vou mostrar para vocês o produto final. Então, fique aí de hoje. Aqui... Faz força. E aí, eu vou mostrar para você. Até o final, mano. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, ok. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Então, para a manhã, vamos lá, para o outro lado. Agora, vamos lá. Aqui está o outro lado. Aqui está o outro lado. Era o mesmo tempo, mas assim... Libr medals şekilde, o mesmo tempo, não. Ok. 10.8 vezes. Eu acho que é isso. Não podemos ter tempo de fazer isso. Eu não posso falar com isso. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E eu sou o dança aí da oficina para fazer o hachi. E tcharam, tá aqui. O cara ensinou até a fazer esse origami aqui, que é o porta-hashi, né? Eu escolhi esse papelzinho aqui, que parece aquelas ondas. E aí, meu hachizinho, mó da hora. Vou usar mais tarde pra comer um copo no deus. É isso aí, valeu. A gente já fez o que? A gente já fez os chopsticks, né? Os hachis. A gente já fez o descanso de copo. A gente tá aguardando tempo pra ir pra pintura de cerâmica e agora a gente tá indo pra uma fazenda que tem aqui. Uma plantação, né? Uma reconstrução das plantações que tinham naquela época. E desculpa aí pelo barulho da Serra Elétrica aí, mas não tem o que fazer não. E olha isso aqui, cara. Parece umas mandingas. Se liga nisso aqui. Tá vendo isso aí pendurado? Tô me sentindo no Bruxa de Blair, tá ligado? Pois é. Essas mandingas que vocês estão vendo penduradas aí, é tudo proteção contra coisa ruim. Pessoal com chapéu de palha. Tem uma oficina que você aprende a fazer esse chapéu de palha. Não sei se vocês estão vendo as duas senhoras, então dá pra ver as duas senhorinhas aí na plantação. Olá。 Olá. Olá, olża. Olá, ol회 Janeiro. E vamos lá Nossa, gigantesco, cara, isso aqui Olha aí, cara, que bonito São produtos ali. Uma parquete. Aqui é uma cozinha, uma apresentação de uma cozinha do período Edo. Aqui é uma das salas, pessoal, acende isso daí aqui no meio aqui, tem uma fogueirazinha aí. Já vi muito filmante que o pessoal dorme perto disso aqui, sabe, nas casinhas pequenas. Não é muito diferente daquelas casas que vocês viram comigo lá em Okinawa. Não sei se vocês lembram daquele vídeo que a gente foi lá em Okinawa, numa vila nativa de Okinawa. Pronto, não muda muito não. Só que essa daqui é bem maior e parece que tem mais status. Pessoal, isso aqui é muito mais difícil do que parece. Eu sei que era passinhoso no vento aqui. E aqui tá a pintura que eu tô fazendo. Tá esquisito, mas é isso aí mesmo. Fiquei na paz aí. Pra você que chegou até aqui no vídeo, meu muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. E se já gostou, já aproveita e dá uma curtida no vídeo. Se é a sua primeira vez vendo esse vídeo, se não é inscrito, por favor, já se inscreve no canal. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço pra vocês e até a próxima. Fiquei na paz. Fiquei na paz.